Fala aí galera, beleza? Deadfish aqui pra vocês Estou aqui novamente com mais um vídeo tutorial E desta vez é sobre o mod Too Many Items, cara, que é um dos mods Mais usados no Minecraft E que um inscrito meu me pediu Para que eu disponibilizasse Este mod para download Então eu já falei por que não fazer Um vídeo, vamos fazer um vídeo Do mod, como instalar o mod, para que serve O mod e tal, então eu decidi Trazer aqui o mod Primeiramente entre no link Que vai estar na descrição do vídeo e baixe o mod Too Many Items 1.3.2 Depois de baixar o mod, você vai vir no seu menu Iniciar, vai digitar Porcentagem, appdata Porcentagem, dá um enter Vai vir na pasta.minecraft Vai vir na pasta bin Vai vir no arquivo minecraft Clicar com o botão direito Abrir com o inrar arquivo Abriu com o inrar Você vai vir aqui e vai deletar a pasta chamada meta-inf Pode deletar ela Deletada a pasta, você vai abrir o Too Many Items que você baixou do site que estava na descrição do vídeo Vai selecionar todos os arquivos Vai assegurar, arrastar para a pasta Para o arquivo que você abriu Minecraft.jar Dá um ok Espera copiar Pode fechar Pode fechar Abra o seu Minecraft De um executar Entre no seu Minecraft Espere carregar seu Minecraft E é só ir no seu mundo Ou onde que seja No servidor Só que no servidor você só vai conseguir usar ele com OP Se eu não estou enganado Entra no seu mundo Vamos lá Carregando fase Entra no meu mundo Isso Ele vai dar um pouco de lag aqui Porque eu não costumo gravar com o Camtasia Então eu gravo pelo Freps É tranquilo Mas pelo Camtasia não é bom gravar Não sai boa imagem Mas eu vim aqui Apertar o teclado E Ele vai estar desativado Eu aperto a tecla O Ele vai ativar O de novo Desativa O ativa Para que serve o Too Many Items? Você pode Deletar o mod Criativo On Aqui eu posso ativar o criativo E pôr no modo criativo no meio do jogo Posso pôr para chover Vai começar a chover Posso deixar de noite Ó Posso deixar de dia Posso alterar a dificuldade por aqui Posso por exemplo salvar no meu inventário Vou salvar com esta flor Salvei Agora eu quero jogar esta flor no lixo Joguei fora Download Volta com a flor aqui Salvei meu inventário E posso usar itens que não tem no jogo No Como por exemplo Fogo Responde monstros Deixa eu pegar aqui Ovo do dragão Deixa eu pegar Portal O que mais? Que não tem Entre outros itens galera Aqui ó Água Lava Sem baldes Aqui o fogo Aqui o fogo na sua mão Sem isqueiro Respal Você pode pôr vários respais Aqui vai nascer vários porcos Ó Vários porcos Ovo do dragão Que é uma coisa que você ganha somente Quando você mata o dragão Um ovo do dragão Um portal Que é o portal para o nether Você pode ver Posso colocar vários portais Que são itens que não tem no modo de jogo normal Então para isso que serve Too many items Tem essas funções Que você pode usar Muito importante E muito boa Beleza pessoal? Estou terminando este vídeo Gameplay por aqui Falou Valeu Fui